Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, previdenciário, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos estar aqui falando sobre questões do imposto de renda e quem está conosco aqui é o Evanira Aguiar dos Santos, um dos fundadores da Fortes Grupo e contador, mestre em economia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que nos assistem. Sempre uma satisfação trazer informações para a nossa comunidade. Bom, nessa época de imposto de renda, tem muitas dúvidas aqui sobre imposto de renda. E a nossa primeira pergunta é da telespectadora Suzana, da cidade de Novo Hamburgo. Ela pergunta o seguinte, se eu optar pelo desconto simplificado, devo preencher lá as fichas pagamentos efetuados e doações efetuadas? Muito bem, senhora Suzana, muito obrigado pela pergunta. Sim, é obrigatória esta informação. Muitas pessoas que fazem sua declaração pelo modelo simplificado, esquecem-se, ou por desconhecimento, de preencher essas informações de pagamentos e doações efetuadas. Muito importante lembrar que há uma previsão legal, inclusive, de que o contribuinte que deixar de prestar essas informações está sujeito a uma multa de 20% sobre o valor pago e não declarado, mesmo sendo a declaração simplificada. Mas quais são esses pagamentos? Todos aqueles pagamentos efetuados a profissionais liberais, a profissionais, por exemplo, da área médica, arquitetos, engenheiros, pagamentos aos quais a pessoa teve lá algum imposto retido. Todos esses dados, essas informações, elas devem ser colocadas no seu formulário do imposto de renda enviados para a Receita Federal, sob pena de pagar uma multa de 20% sobre cada um desses valores não declarados. Então, muita atenção, porque eu sei que a maior parte das pessoas entregam pelo modelo simplificado, não é? E estão sujeitas a esta multa. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Daniel, aqui de Portão. O contribuinte que optar pelo desconto simplificado pode excluir as despesas com condomínio, taxas, impostos, em relação aos aluguéis recebidos? Outra pergunta bem interessante. Sim, Daniel. A gente sabe que a declaração pelo modelo simplificado é aquela que permite, ali, então, um desconto de 20% sobre o rendimento recebido e o imposto é calculado sobre esse valor menos o desconto. Porém, no caso de quem tem uma renda de aluguel e o proprietário é quem paga todas essas despesas, a administradora se utilizar, o IPTU ou outros impostos incidentes sobre aquele imóvel, todas essas despesas do imóvel são passíveis de dedução. Então, traz aí uma economia, João, a todas as pessoas, então, que têm a renda de aluguel, podem deduzir lá e pagar menos imposto. Muito bem. Bom, a pergunta aqui do Esmael de Esteio. O contribuinte que não é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda, está sujeita a multa por atraso na entrega da declaração? Não. A pessoa que não está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda ou a declaração de ajuste anual, ela pode entregar a qualquer tempo sem qualquer multa. Esse é um detalhe bem interessante. Se a pessoa, por exemplo, necessita de um informe de rendas, como já aconteceu em algumas pessoas que me procuram. Evanir, o banco quer fazer a minha atualização cadastral e aceita a minha declaração de imposto de renda, mas já passou a época da declaração do imposto de renda. A minha renda não atinge aquela obrigatoriedade, eu não tenho aqueles bens, enfim, não fiz nenhuma daquelas, daqueles itens que me obrigam a entregar o imposto de renda. Posso fazer a entrega? Pode. E serve de comprovante de renda. E não vai incidir nenhuma multa sobre esse atraso depois do prazo. Então pode entregar lá em junho, julho, agosto, enfim. Porém, eu tenho um ponto de atenção aqui. Ao preencher a sua declaração, tem que preencher corretamente. Porque, por exemplo, se teve uma renda de, hipoteticamente, 25 mil reais, está isento de entrega por rendimento tributável, está isento da entrega. Porém, se informar diferente do que consta no seu informe, poderá essa pessoa cair em malha fina, João, mesmo estando desobrigada por emprestar informações incorretas. Bom, tem aqui a pergunta da telespectadora Laine, de São Leopoldo, que ela fala uma coisa importante, que cada ano está se consolidando a questão da declaração do imposto de renda pré-preenchida. Ela pergunta assim, quais as informações constantes da declaração de ajuste anual pré-preenchida? Excelente. Realmente, este ano de 2024, base 23, até 75% das pessoas são estimadas pela Receita Federal, podem fazer a entrega pela declaração pré-preenchida. Então, a declaração pré-preenchida é um serviço bem importante prestado pela Receita Federal, que traz diversas informações prestadas por empresas, por exemplo, uma instituição médica, tem uma declaração chamada de MED. Empresas da área imobiliária, tem a DIMOB. Atividades financeiras, tem a E-Financeira. Entidades que recebem doações, tem mais uma declaração referente a doações. Atividades imobiliárias. Então, nós temos uma série de declarações em que são prestadas para a Receita Federal e a Receita Federal, então, disponibiliza, para quem estiver preenchendo a sua declaração, todos esses dados aí, então, que vêm dessas diversas fontes, que são, antigamente, a gente dizia, olha os cruzamentos, pode cair em malha fina, porque tem um cruzamento de dados com outras declarações que a Receita Federal faz. Pois bem, a Receita Federal, ela já traz para a pessoa, para o contribuinte, esses dados na sua declaração e vai reduzir bastante o caso de malha fina de muitas pessoas que esqueciam de alguns dados necessários, algumas informações necessárias na sua declaração, João. Bom, então, vamos aproveitar, sem tempo, porque o pessoal, para muitas pessoas, é uma novidade ainda, a declaração pré-preenchida. Ivan, eu podia falar para os nossos telespectadores, tem que ter alguma senha especial? O que precisa para poder já pegar essa informação já pré-preenchida? Excelente, João. Essas informações confidenciais, né? Exatamente, exatamente. Cada dia mais a Receita Federal se moderniza, isso é um fato e é muito louvável por parte da nossa Receita Federal. E a grande mudança que a gente teve nos últimos anos é o cadastro de uma senha lá no gov.br. Essa senha no gov.br, ela é obtida aí no nível prata ou ouro através do cadastro da pessoa lá nesse aplicativo, diretamente no smartphone ou no computador, onde a pessoa vai, então, criar num primeiro momento uma senha, ela vai se cadastrar e criar uma senha. Depois ela vai aumentar o seu nível de segurança, aí vem o que você comentasse, João, da questão de segurança de dados, de informações, ela vai aumentar o seu nível de segurança. E aquelas pessoas que já têm o seu cadastro biométrico, no e-título ou na CNH digital, ao fazer a validação pela validação facial, ela já vai aumentar o seu nível para o nível ouro. Ou seja, com esse nível ouro, ela tem acesso a todos os serviços da Receita Federal. O nível prata é aquele em que a pessoa vai fazer o acesso via conta bancária, por exemplo, ou servidores públicos, através dos seus cadastros, junto aos seus empregadores da área pública. Então, hoje, o nível de segurança que se pede é o nível prata ou ouro. E eu entendo que é um grande serviço prestado pela Receita Federal. Também com o certificado digital, o e-CPF da pessoa, é possível acessar tanto o aplicativo do Imposto de Renda no seu smartphone, como o e-CPF da Receita Federal. Ou mesmo, João, baixar diretamente no seu computador e fazer no programa a declaração pré-preenchida. Quando estiver abrindo o seu computador a sua nova declaração, ele vai dar uma opção. Deseja importar a pré-preenchida? A pessoa vai marcar que sim. E aí ele vai imediatamente encaminhar por uma página da Receita Federal, onde a pessoa vai informar a sua senha, que tem o nível prata ou ouro, e vai ter no seu computador a declaração pré-preenchida. Bom, acho que vamos indo para a nossa última pergunta desse bloco, que é da senhora Ângela, da cidade de Santa Cruz. Quem não pode preencher ou apresentar a declaração por meio do meu Imposto de Renda? O que é o meu Imposto de Renda, Ivanil? O meu Imposto de Renda, obrigado, senhora Ângela, pela pergunta. Nada mais é do que esse serviço que eu estava falando anteriormente, em que no aplicativo do celular, do smartphone, ou mesmo lá no ECAC da Receita Federal, que é o serviço no site da Receita Federal, tem lá um servicinho chamado Meu Imposto de Renda, onde a pessoa clica ali e abre todas as suas declarações, inclusive estes serviços. Serviço de fazer a entrega da declaração, verificar pendências e tudo mais. Então, o meu Imposto de Renda é um serviço que nós temos lá para fazer online a sua declaração. Mas nem todo mundo pode fazer online a sua declaração. Primeiro ponto importante é que nós temos, para quem teve ganhos de capital, seja em venda de moeda estrangeira, venda de bens, venda de bens com isenção, venda de bens para aquisição de outro em até 180 dias, compensação de prejuízos, tanto nas operações de atividade rural, quanto nas operações de renda variável. Então, quem tem aplicação em renda variável, em ações, essas pessoas todas que eu falei, não podem ainda, eu acredito que nos próximos anos seja possível, mas hoje não é possível fazer a entrega lá, diretamente no site da Receita Federal, lá no Meu Imposto de Renda. Bom, estamos aqui com a Evaneira Guiado Santos, ótimos esclarecimentos, dúvidas importantes sendo esclarecidas sobre o Imposto de Renda, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Até daqui a pouco. Bom, falei que era bem rapidinho, e já aproveito para lembrar você que nos assiste, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, previdenciário, questões sobre empreendedorismo, como abrir uma empresa, questões tributárias, dúvidas sobre Imposto de Renda, não fique com essa dúvida, mande para nós aqui que os nossos especialistas vão responder. No nosso e-mail, consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 051985-946-773. E hoje quem está conosco aqui é o Evoneiro Aguiar, respondendo muitas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da senhora Albertina, aqui de Porto Alegre. O contribuinte pode retificar a sua declaração para a troca da opção de forma de tributação, Evoneiro? Interessante essa pergunta. O que é essa forma de tributação pessoal? A forma de tributação é se a pessoa vai optar pelo modelo simplificado, aquele que dá um desconto de 20% sobre o total da renda tributável, ou a declaração completa. Essa é a forma que o contribuinte pode optar qual das duas formas ele quer fazer a entrega. Mas, senhora Albertina, obrigado pela pergunta. Pode fazer a mudança dessa opção? Porque, digamos que ela escolheu o modelo simplificado. E aí se recordou que teve uma despesa grande com dentista, por exemplo. Poxa, vou mudar para o modelo completo, em que eu vou pagar menos imposto ou vou me restituir mais. Só posso fazer esta mudança da forma até 31 de maio, até o último dia de entrega da declaração. Passou esse prazo, aí a opção já é definitiva. Então, bastante atenção. Se alguém tem dúvida, pode fazer a entrega, mas até 31 de maio apenas pode fazer essa retificação. Muito bem. E temos aqui a pergunta do terexpertor Marcelo, aqui da cidade de Gravataí. Pensão alimentícia, teve alguma mudança esse ano, Evoneiro? Marcelo, obrigado pela pergunta. Tivemos uma mudança no formulário da declaração, que ao fazermos o cadastro do alimentando, que é aquela pessoa a qual a gente faz o pagamento, eu falo a qual porque eu me incluo nesse caso, eu faço um pagamento para um alimentando, entrou um quadro que, na minha opinião, foi muito positivo, que são os dados do processo judicial, se foi um processo judicial, ou do acordo ali em cartório, onde vai ter os dados do cartório, o livro, a folha, a data, o CNPJ do cartório, os dados, o número do processo, a data da decisão do acordo, ou, enfim, da decisão judicial. Então, esses dados, eles vão ajudar a Recita Federal, eu acredito, a evitar que tantas pessoas caiam em malha fina, como eu caí em malha fina, por esse motivo. Acredito que eu, informando este ano os dados do processo judicial, vai haver, então, uma redução de muitas pessoas que se enquadram no pagamento, não caírem em malha fina. Continua sendo dedutível 100% para quem paga e continua sendo rendimento isento para quem recebe a pensão alimentícia. Muito bem, mas não é obre, não deixa, se tu não preencher a declaração, não deixa de ser enviada. É um erro, não consegue enviar. Não consegue enviar. Então, assim, quem ainda, quem não tem os dados em mãos, corra, porque muitas vezes é necessário desarquivar um processo judicial, se a pessoa não tem os dados do processo, desarquivar este processo para ter todos os dados na mão. Isso é um dos bons motivos para não deixar, para mandar a declaração na última semana ou nos últimos dias. Se não, dá um corre-corre para saber onde é que estão as informações. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta do Felipe, aqui da cidade de Canoas. Ele pergunta sobre a restituição em conta conjunta. No caso de conta conjunta, ambos os contribuintes podem indicá-la para recebimento da restituição? Sim, uma dúvida bem comum e a resposta é sim. A conta em conjunto, ela pode ser informada por ambos os titulares, enfim, que consta naquela conta conjunta. Pode sim. É, no caso só da chave PIX, que não vai ser possível, né? Chave PIX não é possível. Porque é só o CPF do titular. Bom, temos aqui a pergunta da Franciele, também aqui de Porto Alegre. É possível autorizar o crédito da restituição em conta de terceiros? Não. Não é possível. Conta de terceiros, somente se for conta conjunta ou do titular da declaração. Se informar lá, o que vai acontecer? Não vai receber. Não vai receber e vai ficar lá uma pendência constante que é encaminhada para uma conta do Banco do Brasil. Então, é necessário quem tem essa restituição ir até a restituição federal ou informar, fazer a retificação da sua declaração informando a conta correta ou indo até a restituição federal para indicar a conta correta. Muito bem. Uma pergunta aqui do Jason, de Porto Alegre também. Quais as penalidades a que estão sujeitas as fontes pagadoras que deixarem de fornecer ou fornecerem com inexatidão o comprovante de rendimentos? Muitas pessoas... Obrigado, Jason, pela sua pergunta. Muitas pessoas vêm nos procurar lá na Fortos dizendo que a fonte pagadora não informou corretamente ou não informou os dados que ela recebeu no ano anterior. As empresas, então, vamos falar assim, ou mesmo pessoas físicas que são obrigadas a fazer entrega de obrigações como os médicos, por exemplo, entrega de declarações informando a quem pagou, quem recebeu do serviço prestado. A pessoa, então, que não informar, a empresa que não informar, ela fica sujeita a uma multa de pouco mais de R$ 41,00 por informação não prestada para a restituição federal. Então, relativamente, é um valor pequeno. Porém, aquele que informar um valor maior do que aquele retido ou informar alguma retenção indevida, favorecendo o contribuinte, fica sujeito a uma multa de 300% do valor informado erroneamente. Então, aí sim, fica um valor muito alto. Então, se a empresa informar valores errados de uma forma proposital, isso também serve para o contribuinte, que sabendo dessa informação errônea prestado pela fonte pagadora, utilizar esta informação sabendo que não estava correto. Vou trazer um exemplo para vocês. No ano passado, nós tivemos um cliente que utilizamos a declaração pré-preenchida e vem uma informação de pagamento a um profissional da área médica de R$ 2.150.000. Veja, é um absurdo essa despesa. Naturalmente, não foi paga pelo contribuinte que eu estava auxiliando a fazer o imposto de renda. Conversei com ele, ele pediu, então, para o profissional corrigir a informação, porque foi um erro de fato daquele profissional. E tudo certo, informamos o valor correto, que era R$ 2.150.000, não R$ 2.150.000. Uma registração, né? É, mas se eu tivesse usado no imposto de renda, teria provavelmente restituído todo o valor de imposto de renda pago no ano anterior, mas eu estaria, então, correndo risco de 300% deste valor, três vezes os R$ 2.000.000, ter que pagar de multa. Imaginem isso. Bom, temos aqui a pergunta do Bruno, de Porto Alegre. Sou casado e a minha renda é menor que o limite deste ano, mas se somar a renda, a minha renda e a renda da minha esposa, fica perto de R$ 60.000. Temos que declarar juntos? Pagaremos imposto? Se a gente pergunta, uma dúvida bem comum dos casais, a minha renda não atingiu ali os R$ 30.600.000 e poucos reais que torna obrigado este ano. Mas se somar a minha e do meu companheiro, companheira, vai ultrapassar esse limite. E agora? Vejam, vocês podem fazer a declaração, Bruno, em conjunto. E se a declaração de vocês, onde vai constar os dados do titular e o CPF do cônjuge, as informações do cônjuge, se for dependente, inclusive a renda, virão para a sua declaração. E neste caso, muito provavelmente, vão pagar imposto. Se vocês fizerem a declaração em conjunto, indicando o CPF do cônjuge e botando aquele que tem a renda menor como dependente do outro. Neste caso, somam-se as rendas e, bem provável, vai pagar imposto. Porém, se vocês separarem as suas declarações, um fica R$ 30.000 e o outro menos de R$ 30.000, neste caso, nenhum dos dois está obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda e não pagando nenhum imposto. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Sofia, de Porto Alegre. Acho que é uma dúvida muito comum aqui do pessoal que tem MEI. Como o titular do MEI informa a renda da sua empresa? Excelente. Lá no Grupo Fortos, nós atendemos alguns MEIs e, em alguns MEIs, nós fazemos a contabilidade deles. Não apenas a geração daquele DAS e entrega da declaração anual, mas nós fazemos a contabilidade. Depois eu vou dizer por que isso é tão importante. Bem, a legislação prevê que os MEIs, microempreendedor individual, eles tenham isenção, rendas isentas, que dependem da sua atividade. Se é uma atividade comercial ou industrial, é 8% do faturamento do MEI anual. Se a declaração é de serviços, 32%, que hoje 81 mil limite, 32% daria mais ou menos 25 mil reais para quem é da área de serviço, está totalmente isenta esta renda. Vai formado lá em rendimentos isentos recebidos de empresas do Simples Nacional. E um salário mínimo por mês é considerado rendimento tributável. Então, um salário mínimo vai em renda tributável e 32% do serviço e 8% sobre o faturamento anual do MEI é rendimento isento. O que tira além deste valor, para quem não tem contabilidade, é considerado um rendimento tributável. Então, pode somar lá aquele salário mínimo. Porém, aquele microempreendedor, aquela empresa que tem contabilidade regular, todo o lucro contábil é considerado um rendimento isento. O pró-labore, aquele um salário mínimo por mês é rendimento tributável e todo o resto do lucro, para quem tem contabilidade regular, assinado pelo contador, é considerado renda isenta. Isso vale também para todas as empresas optantes do Simples Nacional, João. Bom, já vamos para a nossa última perguntinha, minutinhos finais, que é o Pacheco de Viamão. Como deve declarar o contribuinte menor de idade? Muito bem, Pacheco. Contribuinte menor de idade. Ele tem duas formas de fazer a entrega da sua declaração. Isoladamente, com o CPF dele, como um contribuinte normal, onde vai informar todas as rendas, bens que pertencem a este menor, e fazer a entrega da sua declaração. Ou através da declaração do tutor, enfim, do responsável por este menor, onde vai ter ali os dados dele e a sua renda, que somam-se a desse titular. Bom, então, estamos chegando ao sumo do menor. Acho que não tem mais espaço. Acho que tem uma pergunta que pode ser colocada aí no final. Pergunta do Anônimo. Pessoa com deficiência, despesas com instrução, como declarar as despesas com instrução com a pessoa com deficiência física ou mental? Excelente, João. Escolheu-se uma pergunta de milhão. Então, é considerada a despesa médica toda a despesa com instrução de pessoas com deficiência física ou mental. Despesa médica, sem limite. Então, não é despesa de instrução, é despesa médica. Tendo laudo e sendo pago para empresas especializadas em atendimento a pessoas com deficiências físicas ou mentais. Então, tá. Vanila, muito obrigado pela tua participação, sempre muito esclarecedora. Com certeza o pessoal ficou muito esclarecido. Então, agradecer a tua participação e a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.